No final do mês de julho, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para reduzir o consumo de sal dos brasileiros. E hoje, cada pessoa utiliza três vezes mais do que é indicado pela Organização Mundial da Saúde. E o sal é o assunto do Você Sabia? E realmente, você tem que ir no órgão. Aquele é legal, bacana, né? O sal tem uma influência marcante na história da humanidade. Além de ser usado nos alimentos, serviu no período do Império Romano como moeda de troca. E foi nesta época que surgiu a palavra salário. Outra curiosidade sobre o sal, encontramos no século XVIII. Durante um jantar, a ordem à mesa era determinado pelo saleiro de prata. A cabeceira acima do sal, sentavam-se o anfitrião e os convidados mais ilustres. Os menos nobres ficavam abaixo do sal. Mas hoje, a importância do sal vai além das curiosidades históricas. Quando nos remetemos a ele, logo lembramos do que ele é capaz de fazer com os alimentos. Ou seja, dar aquele sabor ao que consumimos diariamente. Só que segundo a Organização Mundial da Saúde, o mais indicado é consumir 5 gramas de sal por dia, por pessoa. Mas hoje, uma pesquisa demonstra que o brasileiro está consumindo 12 gramas. Um uso excessivo que pode resultar em doenças. A principal doença causada pelo consumo excessivo de sal seria a hipertensão. Quando a gente tem uma ingesta, uma dieta muito rica em sal, a gente vai levar um acúmulo de líquido no organismo. E esse acúmulo de líquido, além de outras reações bioquímicas, vai fazer com que o organismo tenha que trabalhar com um volume muito maior, excessivo. Isso vai trazer um desgaste maior para o coração. É fazer com que a pressão se eleve, trazendo vários malefícios dessa pressão aumentada, que seriam o derrame, problemas renais. Para evitar estas doenças e reduzir o sal na alimentação, o governo federal estimula uma campanha. E agora, a dica é utilizar e abusar dos temperos. Para os mestres na arte de cozinhar e fazer pratos, você pode usar essa diversidade sem nenhum problema. Quais são as alternativas? Usar um mix de temperos, um azeite aromatizado, pega um azeite de oliva, coloca umas ervas dentro, lecrim, tomilho, pimenta, grão de pimenta, pimenta malagueta. Tudo isso vai dar um sabor a mais no alimento. Só que, claro, quem está acostumado a comer comida com excesso de sal vai estranhar um pouco no começo, mas também depois é uma questão de costume. Tem um mix que é bastante utilizado para substituir o sal, que é orégano, faz um mix com orégano, manjericão, pimenta, faz assim e coloca no lugar do sal. Pega esses ingredientes secos para conservar bem e coloca no lugar do sal. Além da inserção destes condimentos, é preciso redobrar a atenção na hora de comprar produtos prontos, porque nesta hora a receita médica é bem clara. Alimentos embutidos, alimentos industrializados, esses alimentos são os que contêm maior quantidade de sódio, que em teoria é o sal. Então, esses produtos que vêm prontos, industrializados, seriam um produto que o paciente com hipertensão não deveria consumir. Mesmo com todas estas informações e dicas, a pergunta é, se você precisa almoçar todos os dias fora de casa, será que o proprietário do restaurante está consciente deste uso excessivo do sal? Procuramos sempre ter uma média. Eu e cozinheira, a gente trabalha em conjunto. De vez em quando ela, Gilson, dá uma experimentada nesse alimento. Vou lá, tal, não, uma pitadinha, não, está ótimo. Porque o grande mal da humanidade ainda é o veneno branco, sal e açúcar. Então, não podemos também querer pensar só na saúde do cliente e fazer com que ele corra por falta de um sabor no alimento. Com certeza, aliar o bolso à saúde não deve ser nada fácil. Só que a meta da Organização Mundial é, até 2012, garantir o consumo diário de 5 gramas de sal. As dicas estão aí. Agora, se você quiser manter a sua saúde em dia, é só segui-las. Você sabia? Fica por aqui. Até o próximo sábado. O brasileiro adora sal. Eu também, né? E apesar de que não se pode abusar do sal, com certeza, e outros países já adotam outras medidas, né? Tudo sem sal, se alguém quiser um pouquinho mais, que se conforte com o que tem na mesa ou com o que ele vai pedir.